Desde os meus 13 anos, eu não como carne vermelha, parei de comer frango com 24, 25 anos, comia peixe duas vezes por semana, não gostava, comia porque eu achava que eu precisava da proteína animal para sobreviver, achava que a proteína só vinha do animal, não do vegetal. Falta de informação. Um dia, já me fazendo mal algumas coisas que eu comia, mesmo sem lactose, o Ju me apresentou um documentário chamado Terráqueos. Demorei a ver, não conseguia ver direto, tive que parar algumas vezes. E senti muito, mas muito mal de fazer parte dessa tribo que incentiva, que come, que dá força para a agropecuária, para a indústria farmacêutica, enfim, para tudo isso que existe aí em torno da exploração animal. Aí resolvi parar e já foi fazer três anos. Estou me sentindo muito bem, muito feliz e muito arrependida de não ter começado isso lá atrás.